Música Escuta e lago caminhos floridos que estão presentes Rosas e o que já são belezas de se ver Pois são presentes de Deus Mesmo que em rosas lindas hajam espinhos e me perfurem Eu os apanho para ofertar o amor que me salvou Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis Escuta e lago caminhos floridos que estão presentes Rosas e o que já são belezas de se ver Pois são presentes de Deus Mesmo que em rosas lindas hajam espinhos e me perfurem Eu os apanho para ofertar o amor que me salvou Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis Rosas perfumam, espinhos machucam Mas foram de espinhos que coroaram a vitória do rei dos reis 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 Obrigado.